Yo, sep guys, é de Paulo Over Here e bem-vindo a mais um React com o Inglês, onde eu assisto um vídeo da internet, um filme, um trailer, uma música e eu ensino pra vocês a falar as expressões, eu explico pra vocês o que tá acontecendo e ao mesmo tempo eu reajo a um vídeo que é favorito seu ou então um vídeo favorito meu ou um vídeo favorito da semana que está em alta. E a gente vai aprendendo inglês dessa forma e eu também vou falando pra vocês o que eu tô achando do vídeo. Então hoje a gente vai ver o trailer dos Vingadores número 4, né? Avengers 4 Endgame. E eu assisti o último filme e na verdade eu não quero dar spoiler pra vocês, vocês que não assistiram, mas eu vou ser bem sincero que assim, eu não fiquei espantado porque, né, sei lá, eu sabia que tem uma história por aí. Eu não quis acreditar o que aconteceu no final, fosse verdade e essas coisas. Então vamos assistir o trailer aqui. Eu não assisti esse trailer ainda, que é o número 3, trailer número 3. Então vamos assistir e vamos ensinar algumas palavras pra vocês. Então eu espero que esse trailer seja bem legal e bem divertido. Então vamos lá. Ok, bastante texto. Quer dizer, se a gente for, a gente vai estar shorthanded, quer dizer, sem muitas pessoas, com poucas pessoas pra ajudar a gente. E ele falou assim, é porque você, quer dizer que ele matou todos os meus amigos, né? Então eles tinham bastante gente, não tem mais porque, é... Bom, aqui tá o spoiler pra vocês. Não fui eu, foi o trailer. O trailer que te deu spoiler, não fui eu. We owe this to everyone who's not in this room to try. We owe this. Owe é uma palavra legal pra você aprender. Owe é quando você deve alguém. Então se eu falar assim, I owe you, eu estou te devendo. Então, we owe this to everyone who's not in this room. A gente deve isso a todo mundo que não está nesse quarto. Room é quarto, ok? Aê! It's not about how much we lost. It's about how much we have left. It's not about how much we lost, it's about how much we have left. É, não é pelo que a gente perdeu, pelo tanto que a gente perdeu. Lost é perdeu, tá? Passado de perder. It's about how much we have left. Então não é questão do quanto a gente perdeu. É questão de quanto a gente ainda tem. Então have left, left é o que ainda tem. O que nos resta. We have left, quer dizer, o que a gente ainda tem. Mano, olha só. Apareceu dois personagens aqui. Desculpa aí, não sei se ficou muito alto pra vocês aí. Olha, apareceu dois personagens. Que eu não assisti ainda Mulher Marvel, né? Como que fala em português? Capitão Marvel. Capitã Marvel. Eu não assisti ainda Capitão Marvel e eu tô empolgado porque eu vi ela aqui agora e tal. Eu vou fazer um vídeo pra vocês ensinando os nomes em inglês e pra vocês que têm interesse, tá? Mas que interessante, que legal. A Capitão Marvel apareceu aqui no trailer. You trust me, I do. You trust, trust é confia. I do, sim. April 26. April é abril, tá? É legal porque você olha aqui. April é em inglês. Você vira o P, ele vira um B. Virar abril. Então, April é abril, ok? You could not live with your own failure. Quer dizer, você não poderia, você não pode, você não consegue ou você não conseguiria viver com o seu próprio fracasso. Então, tipo, failure é fracasso. Onde isso te levou? Volta a mim. Onde isso te levou? Volta a mim. Onde te levou isso? De volta a mim. Ok. Acabou aí. Eu achei interessante, tipo, que mostrou o vilão no final e tal. Meu, eu tô empolgado pra ver esse filme também. Eu fico falando do vídeo, não sei porquê. Eu acho que é porque eu faço o vídeo pro YouTube. Mas, é... Eu tô empolgado de ver esse filme. Bom, espero que vocês tenham anotado todas as palavras aí. Se vocês não conseguiram pegar todas as palavras, volta o vídeo, assiste de novo, pausa. E anote tudo que você ouviu falando, ensinando pra vocês. E o que vocês estão achando do novo trailer, né? Do novo filme dos Vingadores. O pessoal tá investindo legal, né? Tô pegando pesado. Eu achei bem bacana. Bom, é isso daí. E se você tiver uma sugestão pra react, coloque aqui nos comentários. Vou reagir pra vocês. Vou te ensinar inglês enquanto eu reajo. E desculpa a empolgação de hoje, porque é uma coisa que eu gosto bastante, tá? E você? Qual que é o seu personagem favorito? Eu vou fazer um vídeo falando sobre os personagens, tá? Os nomes dos personagens em português. E eu vou traduzir pro inglês. E vai ser algo bem legal. Então, se inscreva pra não perder esse vídeo. E é isso daí, pessoal. Amanhã tem vídeo novo meio-dia. Eu tô dando aulas de inglês nesse canal. Tô dando dicas de inglês todos os dias. E tô fazendo os reacts aqui pra vocês. E eu estou aceitando sugestões. Se você tiver alguma dúvida. Se vocês tiverem algumas ideias. Que você quer que a gente faça aqui, né? O Teacher Paul aqui em Londres. Vamos fazer isso pra vocês. E vocês vão poder aprender inglês. E ver alguma coisa interessante aqui. Talvez uma coisa que você não conhece daqui de fora. Mas é isso daí, pessoal. Hoje foi divertido. Hoje foi bem legal. E I'll see you guys tomorrow. Thank you very much. Bye-bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.